Deixa eu contar algo bem interessante. O Senhor, Ele nunca te deixará enganado. Ele sempre te mostrará quem realmente são as pessoas que estão ao teu lado, nos lugares que você está, se você é bem-vindo ou não. O Senhor nunca, jamais te deixará enganado. Mas muitas das vezes nós queremos nos enganar. Nós percebemos as coisas e fingimos que não percebemos, procuramos pensar que é coisa da nossa cabeça. Sabe, isso é nada mais do que ignorar o que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos mostrando. É ignorar o que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Porque tem pessoas que não é para estar ao teu lado. E o Senhor te mostra, mas você acha que é coisa da tua cabeça. Tem lugares que não é para você estar, e o Senhor mostra a você. Mas você também continua achando que é coisa da tua cabeça, que você coloca a pilha em tudo. Não é assim. O Senhor te mostrará os lugares que você deve estar. As pessoas que devem estar do teu lado. E sabe, quando você não tem força para fazer o que é necessário você fazer, o Senhor faz. Ele arranca pessoas do teu lado, Ele te tira de lugares que te fazem mal. O Senhor vai permitir que vá doer em você. Mas Ele vai te curar. Não fique triste quando o Senhor tira coisas ou pessoas da tua vida. Vai doer por um momento. Mas o que Deus tem para a tua vida é muito maior e muito melhor. E vai curar toda e qualquer dor.